Parentes e amigos estiveram juntos no Adeus ao Jovem de 19 anos. O Gabriel era um menino trabalhador, um menino de família, um menino que estudava, cheio de sonhos. O crime aconteceu na Avenida Engenheiro Souza Filho, na comunidade da Musema, na Zona Oeste. Nas imagens, o jovem aparece sem camisa. Gabriel estava de folga e tinha ido visitar um amigo numa oficina mecânica. Enquanto isso, um homem de camisa azul estaciona a moto. Depois que a vítima entra, o assassino vai atrás. Ele não tira o capacete para dificultar as investigações. Nas imagens, Gabriel aparece sendo abordado e mostrando o próprio celular. Pouco tempo depois, o criminoso saca uma arma e atira. Testemunhas afirmam que pelo menos quatro tiros foram disparados. Em seguida, o homem sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O assassino seria um miliciano da região e já tinha pedido para ver o telefone da vítima outras duas vezes. Abordaram o Gabriel há três semanas atrás, pedindo para ver o celular do Gabriel. Não tinha nada, não constava nada. Agora pediram novamente o celular do Gabriel. A delegacia de homicídios investiga o caso. O jovem trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante na Barra da Tijuca. E segundo a família, não tinha antecedentes criminais nem envolvimento com o crime. O que aumenta ainda mais a revolta de quem convivia com o Gabriel. Ele ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa. O máximo que ele fazia era ir visitar a namorada dele. Ele era do bem e não tinha fundamento nenhum para matar ele com uma gordade tão grande. A gente só quer justiça de alguma forma.